E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre a beta fechada do FIFA 23, que já foi anunciada, tá, rapaziada? Já foi confirmado e eu vou esclarecer mais detalhes pra vocês de quando vai chegar, tá, rapaziada? Para quais plataformas, o peso que ela deve conter e também como você pode ser escolhido pra estar testando a beta fechada, tá, rapaziada? Então fica de olho no vídeo que esse vídeo vai ter bastante informações muito interessantes. E tô lembrando, cara, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal também, rapaziada. Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nas próximas semanas. Todas as novidades de FIFA na próxima semana já sai. A gente tinha dúvida se sairia nessa ou na próxima, mas é certeza que na próxima semana sairá o trailer de FIFA 23. Eu vou fazer react, eu vou fazer análise aqui no canal. Então se você não quiser perder, cara, dá uma olhada, se inscreve aí e ativa o sininho também, beleza? Então, rapaziada, como vocês sabem, eu já não tinha falado pra vocês sobre isso porque eu estava esperando. Na verdade, saiu ontem essa informação e eu queria fazer nenhum vídeo hoje pra gente falar com mais detalhes. Mas sim, teremos uma beta, uma closed beta, beta fechada do FIFA 23, tá, rapaziada? Ou seja, só explicando pra quem não entende, uma beta fechada é uma versão que sai antes da demo, antes daquele teste da EA Play, teste de 10 horas que funciona como uma demo. E é uma beta apenas aberta pra poucos jogadores como tivemos no ano passado, em que muitas coisas foram vazadas, até porque é proibido postar conteúdo, tá, rapaziada? Dessa beta fechada. Então, mesmo que algum criador de conteúdo, alguns devem ser selecionados pra testar essa beta fechada, não podem postar nada de imagens do jogo, tá, rapaziada? Nem uma rede social, porque está propensa a ser denunciado pelo próprio perfil oficial da EA Sports ou tomar strike, tá ligado? Então, se algum youtuber for selecionado pra testar a beta fechada, não pode gravar gameplays, fazer lives, não pode mostrar os conteúdos do jogo, porque, basicamente, eles escolhem uma pequena parcela de jogadores ativos do FIFA 23, tá? Eu vou já explicar pra vocês o que que faz, como que que eles usam como critério para escolher os jogadores para, quem sabe, se você ou não pode ser escolhido e estar absorvendo meio que um feedback dessas pessoas, desses jogadores ativos para estarem melhorando ainda mais o jogo pra já na versão da demo, tá, que vai sair, que seria posterior, uma versão superior, naquele teste de 10 horas, e já estarem fazendo melhorias. Mas, é claro, como sabemos, essa beta já é, basicamente, o que o jogo deve se apresentar na versão final com algumas melhorias que serão atribuídas do feedback das pessoas que testarem essa beta. Beleza, agora, como vai funcionar a beta, tá, rapaziada? A beta, eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir a tela aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas informações sobre a beta, tá, rapaziada? Pra gente entender melhor como é que ela vai funcionar, beleza? Estou aqui no Twitter do Central de FIFA e eles falam que espera-se que a beta fechada do FIFA 23 comece... ...começaria essa beta do FIFA 23, tá, rapaziada? Eu vi alguns dias sendo especulados e o dia mais... ...porque parece, tá, rapaziada? Não tem nada que indique isso, a gente deve saber que sim. Deve ser provável ser em agosto, mas a gente não tem dia ainda. Mas tem algumas pessoas falando sobre o dia 11, tá, rapaziada? Eu não sei o que eles estão utilizando como base pra falar desse dia 11, tá? Mas não sabemos o dia ainda, apenas que deve ocorrer em agosto, que é a data mais provável para uma beta fechada estar ocorrendo, lembrando que posteriormente vem a novos anúncios de modos de jogo até o teste de 10 horas e, posteriormente, o lançamento oficial da versão completa. E fala que as imagens da capa serão essas, aparentemente, que eu vou analisar em um vídeo amanhã com outras imagens também que foram disponibilizadas, tá, rapaziada? E que dizem sim que as imagens, é claro, devem ser o Mbappé como figura frontal por mais uma vez, por mais um ano consecutivo, tá, rapaziada? Deve contar um Mbappé, isso todo mundo já imaginava. E a versão da Next Gen ocupa 38 GB e a versão da Old Gen ocupa 37 GB dessa versão, aparentemente, nos consoles da Xbox, tá, rapaziada? Que é o que eu vi de todas as publicações que eles falam sobre o console da Xbox, que aparentemente foi o que disponibilizou essas capas. Eu procurei no Xbox, eu não achei nada relacionado a isso, mas as pessoas estão falando que, aparentemente, inicialmente, saiu da versão Xbox, tá, rapaziada? Aqui, inicialmente, saiu da versão Xbox. E eu vou mostrar pra vocês também, tá, após essas informações, como vocês podem ser selecionados para estar testando essa versão, tá? Pra vocês poderem estar sendo selecionados. Porque, lembrando, quem não sabe como é que funciona uma beta fechada, eles selecionam alguns números de jogadores, eles enviam um código para esse jogador no e-mail oficial, é estar no e-mail dele, né, no meio próprio desse criador, desse criador e desse jogador, para estar testando, tendo acesso ao FIFA 23 beta antecipadamente, tá, rapaziada? E, sim, mano, eles usam alguns recursos, alguns pontos, alguns tópicos em consideração para selecionar essas pessoas que irão testar o jogo, tá, rapaziada? E, basicamente, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, sobre o que que eles costumam usar como base para estar escolhendo e selecionando esses jogadores, tá, rapaziada? Vou colocar aqui na tela, mano, pra vocês darem uma olhada no que que eles costumam estar utilizando como recursos, como... Eu esqueci a palavra agora, tá, mas vocês me entenderam, tá, cara? Ó, aqui está uma técnica que você deve utilizar para ter uma probabilidade maior de receber um convite da beta fechada, tá, rapaziada? Aqui eles estão falando que vocês têm que fazer um login na sua conta da EA, inscrever e aceitar os arcos de período de tempo. Também estão falando pra vocês irem em preferências de e-mail, verifique o campo, claro, envia um e-mail sobre mercadorias no próprio site da EA, tá, que vocês podem ter que autorizar a EA te enviar e-mails e clique no botão substituir. Clique em o botão Group Play Testing e siga as instruções para se inscrever para estar participando desse beta fechado, tá, rapaziada? Se eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso e, se preciso, eu trago um vídeo novo pra poder estar... fazer a minha inscrição e estar dando dicas pra vocês também fazerem as suas inscrições. É claro que vocês têm que ficar de olho no e-mail que é vinculado à sua conta da EA, no e-mail que é vinculado nesse site, que, consequentemente, é óbvio, você tem que estar utilizando ao mesmo, e ver se você foi selecionado pra ser convidado e testar essa versão, tá, rapaziada? Embora isso definitivamente aumente suas possibilidades, não garante que você receberá o convite, porque eles irão selecionar alguns jogadores apenas para estar testando essa beta. Ou seja, você faz isso, você automaticamente entrará na seleção de prováveis jogadores a estar testando a beta, você poderá ser selecionado, mas é claro que há a possibilidade de você não ser escolhido pela EA para estar testando essa beta fechada, levando em consideração que apenas uma parcela de jogadores são selecionados, tá, rapaziada? Nisso vai lembrar que ao citar o convite, os jogadores são obrigados a cumprir com o acordo da beta fechada, ou seja, que possuem um período de confidencialidade. É claro, vocês não podem revelar nenhuma informação, mas é que sempre tem uma pessoa que vaza, todo ano acontece isso, acaba saindo algumas imagens, né, rapaziada? É de algumas pessoas que costumam vazar essas coisas antes da hora, né, galera? Que costumam vazar essas informações antes da hora, né, galera? E é claro que a gente sabe que não pode, né, mano? Mas acaba acontecendo em algumas oportunidades, né, galera? Bom, mas basicamente é isso, acho que é isso que nós temos que falar sobre essa beta fechada, quando a gente tivermos mais detalhes quanto a dia de lançamento, quando a mês, quando há mais informações sobre a beta, sobre a versão completa e coisas do tipo, eu trago para vocês também, tá, rapaziada? Então fique de olho que eu vou estar trazendo vídeos diários com todas as informações do pouco que temos de futebol e do novo FIFA 23 que vai sair em breve, beleza? Então, cara, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu fico por aqui, até a próxima e falou!